E aí pessoal, estamos aqui na agência de Piracicaba, Banco Brasil, Independência E estamos aqui com uma nova modalidade de clonagem de cartões e senhas A bandidagem cada vez inovando Aparentemente o caixa está normal, só que você vai ver aqui Que o caixa original está aqui embaixo Aqui a gente pode constatar O notebook para gravar a senha, todo o aparato Dos vagabundos Do lado direito aqui tem a câmera Que quando você insira o cartão já grava seus dados do chip E o caixa realmente original está aqui embaixo Vamos repassar aí para os familiares e no grupo dos mics Para ficar cada vez mais rigido